Ela nasceu como uma rede de países comprometidos com o governo aberto e inicialmente com governos nacionais. Esses governos, países, governos federais, enfim, que faziam planos de ação. Mas durante todo esse tempo, o governo aberto, as pessoas comprometidas com o governo aberto, perceberam que seria muito importante que os governos locais se engajassem nisso, porque é nas cidades, é junto da população que as questões acontecem, que a colaboração pode acontecer, que as pessoas se engajam. Então, o AUGP lançou no final de 2016 um projeto para selecionar governos que fariam projeto piloto, que fariam planos de ação piloto. São Paulo foi uma dessas 15 cidades, 15 governos locais do mundo que se tornou uma cidade filiada à AUGP, a parceria para o governo aberto. E, em decorrência disso, ela formou um fórum de gestão compartilhada com o governo e sociedade para desenvolver, junto com a sociedade, metodologias participativas, um plano de ação para a cidade de São Paulo. Esse plano de ação tem cinco compromissos que já estão em execução e isso foi muito bacana porque a gente contou com a continuidade de uma política pública mesmo num processo de transição de governos, que é uma coisa muito comum, infelizmente, no Brasil, de descontinuidade. E o fato de São Paulo ser uma cidade de governo aberto e piloto permitiu que essa experiência continuasse. E aí tem compromissos variados de promover o governo aberto, dados abertos, espaços de governo aberto, como o Pátio Digital, o Mobilab. Então, criar um ecossistema de governo aberto e é fundamental que a Prefeitura seja parte desse processo. Obrigado. 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 Obrigado.